Tudo bom, pessoal? Cedinho aqui, vocês podem ver que tá até meio escuro aí atrás, tem um moço aí lá atrás com uma luz alta. São sete da manhã, ele tá com luz alta, não sei porquê, eu acho que ele tem algum problema de visão. Mas vamos lá, vamos gravar esse vídeo aqui pra vocês, a caminho do escritório. E eu quero tocar num assunto, na verdade eu vou tentar gravar uns três vídeos aqui, mas eu quero tocar num assunto com vocês que eu acho que pode ser importante. Nesse final de semana eu abri uma caixinha de perguntas e é muito comum eu receber perguntas ali sobre assuntos que não são assuntos do meu, da minha área de atuação. Então, mas eu às vezes respondo, às vezes eu não respondo porque não faz muito sentido e a gente percebe que são pessoas que não acompanham o nosso trabalho. Então eu acabo não respondendo, mas esse eu resolvi responder porque realmente me incomodou e eu já vi muitas situações como essa. Uma moça perguntou pra mim, ela falou que ela morava com o namorado há um ano mais ou menos, e que ele tinha recebido uma herança de dois apartamentos do pai dele e ela perguntou se ela tinha algum direito sobre esses dois apartamentos. Eu não trabalho com direito de família, a gente tem advogado dentro do escritório que trabalha com direito de família, mas não é a minha área de atuação em específico, mas eu resolvi responder pra essa moça dizendo que sim, ela tinha direito de acordar um pouco mais cedo e trabalhar pra comprar os próprios apartamentos dela, sem precisar olhar pro que eventualmente o namorado dela, que nem marido é, o namorado dela pudesse oferecer financeiramente pra ela. E isso me trouxe, eu respondi essa questão, não pelo simples fato da pergunta dela ter me incomodado, né? Porque eu acho que tanto homem quanto mulher, eu sou realmente totalmente a favor de direitos iguais, mas totalmente, totalmente, é por isso que eu já falei aqui várias vezes, né? Que eu não gosto de legislações específicas protegendo um determinado ou outro determinado, não gosto da Lei Maria da Penha, até porque a Lei Maria da Penha foi baseada numa grande mentira da Maria da Penha e ela foi feita pra proteger mulheres que, na verdade, ela mesma, a Maria da Penha, não teve aquele tipo de violência, então, quem não conhece a história, pesquise no YouTube, né? História Maria da Penha, vocês vão ver que a Lei Maria da Penha foi criada, baseada numa grande fraude, mas, enfim, a gente já viu esse tipo de situações que acabam prejudicando, prejudicando mais do que realmente protegendo, né? E uma das razões pela qual eu sou contra a Lei Maria da Penha é porque ela usa muito a terminologia da mulher, a mulher, a mulher, a mulher vítima. Não, a gente não tem que proteger só a mulher, tem que proteger todos, né? E num relacionamento homoafetivo, por exemplo, se um dos cônjuges sofrer a violência, como é que faz? Ah, não, vamos aplicar por analogia. Ué, mas se é por analogia, a própria Constituição fala que todos somos iguais perante a lei, não é verdade? Então, quer dizer, se todos somos iguais realmente perante a lei, todas essas legislações que tratam apenas um lado, ou só o homem, ou só a mulher, ou só o homossexual, ou só o negro, ou só o branco, ou só a criança, não. Todos somos iguais perante a lei e você pode ter agravantes em razão da insuficiência ou da hipossuficiência do outro, mas a legislação tem que ser para todo mundo, né? Com agravantes ou sem agravantes, mas ela é uma para todo mundo, não precisa criar diversas coisas aí para proteger um lado específico, porque na minha visão isso é inconstitucional, além de ser absurdo. Mas, vamos lá, o assunto que quis trazer aqui para vocês é baseado nessa informação que essa moça colocou ali. Eu tenho visto muitos, muitas perguntas em diversos vídeos mesmo, principalmente no YouTube, e eu deixo essas perguntas lá, quem quiser que descasque o ovo ali nas pessoas. Muitas pessoas perguntando sobre direitos quando elas querem se mudar para os Estados Unidos. Eu tenho tanto homens quanto mulheres, tá? Então, não quero que vocês pensem aí, ah, não, mas isso é a mulherada querendo dar golpe nos americanos. Não, não, não. Tem homens e mulheres fazendo a mesma coisa, tá? Perguntando para mim, poxa, se eu casar com um americano, está no Brasil, conhece um americano numa rede social, casa pela rede social sem ver pessoalmente, sem ter um contato físico, sem olhar no olho, sem enxergar, eu costumo brincar, né? Você não sabe nem se a pessoa tem chulé, você vai casar com ela por rede social, e aí, na hora que vocês forem dormir juntos, ela tem chulé, e aí como é que você vai fazer, né? Então, assim, são várias questões aí que envolvem isso, eu sou absolutamente contra, mas muitas pessoas perguntam para mim, poxa, conheci meu namorado, minha namorada, na rede social, resolvi casar com essa pessoa, muitos casam até por procuração, acreditem vocês, sem nunca ter visto. Casei com essa pessoa, entrei com um pedido do meu, sei lá, seja um visto cá, ou seja um green card, cada caso é um caso, e nós resolvemos morar juntos. A partir do momento em que eu casei com essa pessoa, eu tenho direito sobre o patrimônio dela, a gente tem visto muito, 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 muito caso, mas muito mesmo, de pessoas que brasileiros chegam nos Estados Unidos, casam com americanos, acabam se deparando com uma cultura totalmente diferente da brasileira, tá? Isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. O americano, ele tem cultura, o americano não, em qualquer lugar do mundo, você vai ter cultura diferente, costumes diferentes, regimes familiares diferentes, legislações diferentes, enfim, datas de comemoração é diferente. Então, quando você chega num outro país e casa com uma outra pessoa, com um costume totalmente, uma cultura totalmente diferente da sua, você vai ter aí uma série de atritos, né? Eu já tenho atritos com os meus sócios por causa de questão cultural, e por que eu não teria com a minha esposa, né? Porque a gente já tem, mesmo ela sendo da mesma cultura, imagina com culturas diferentes, com criações diferentes, com formas de enxergar o mundo diferente. Então, assim, as pessoas veem, e isso me perturba muito, porque pra ela, pra essas pessoas que fazem essas perguntas, não basta só o green card, ela quer mais uma vantagem. Ela já está se casando pelo green card, não pelo amor. Mas, além disso, ela quer mais alguma coisa. Pô, mas além do green card, será que não dá pra eu ganhar mais alguma coisinha dessa outra pessoa aí? E isso é o que faz com que o brasileiro fique queimado em vários lugares do mundo, né? É o jeitinho de querer ser esperto, é o jeitinho de querer tirar vantagem, e sem se importar com o outro. Tira vantagem e dane-se o outro, né? Ah, eu ganhei, dane-se o outro. Então, pensem nisso. Eu tenho visto isso acontecer muitas vezes. Eu deixo os comentários lá, porque eu acho que a pessoa fazer um comentário desse é uma vergonha pra ela própria, ela se aceitar isso já é uma vergonha pra ela própria. Então, eu deixo ali pra que ela passe vergonha por ela mesma e dane-se. Mas, eu quero trazer aqui pra vocês, pra vocês entenderem muitas vezes como o brasileiro é julgado no exterior. Eu vejo muito português reclamando de brasileiro, com razão, tá? Eu tenho muitos amigos portugueses, e o que eles me contam que eles veem os brasileiros fazendo em Portugal é um absurdo. Eu fico com vergonha por eles, né? O que os brasileiros fazem nos Estados Unidos, o que os brasileiros fazem no Canadá, eu não tô dizendo todos, tem brasileiro muito bom, gente muito honesta, gente muito tranquila, eu conheço diversos. Mas, é essa meia dúzia que vai lá e queima os outros. E aí, quando a gente vai tentar um visto pra alguém que é sério, que vai lá realmente pedir um visto de estudante pra ser estudante de verdade, alguém que vai lá pedir um visto de turismo para fazer turismo de verdade, alguém que vai lá pedir um visto de casamento para casar de verdade, porque conhece a pessoa há dois, três anos e resolveram casar, e tiveram um relacionamento há dois, três anos e resolveram casar, e de verdade, esse visto é negado. Porque outros aprontaram e fizeram besteira. Então, pensem vocês nisso. E vocês mesmos, comecem a cortar esse tipo de pessoas da volta de relação de vocês, do grupo de WhatsApp, do canal do YouTube que você vai seguir, ou da estrutura que você vai conviver, do grupo da igreja, do grupo de Facebook. Quanto mais longe você estiver desse tipo de situação, menos impacto essas pessoas terão em vocês. Fica a dica aí pra vocês. Um grande abraço. Se vocês já viram isso, deixem aqui embaixo no comentário. Fiquem com Deus. Obrigado.